Ó, gente, essa daqui que eu pego, 15. Vou tirar a sangra branca, vou pegar também, porque eu uso muito. Gente, aquelas estrelinhas que eu vim me perguntar, cadê a marca? Eu falei que eu mostrei pra você. Aqui, ó. Ó, como que é aqui, ó, tá vendo? Muita coisa, ó. Vai fechar já e eu tô aqui ainda. Aqui, ó, o lasco que eu falei pra vocês, gente. Olha esse lasco, que coisa mais linda. Aí eu peguei esse aqui também, ó, que eu achei muito lindo. Mas é isso, mas tudo isso daqui, gente, é um investimento, tá? É tudo pra minha loja. Bom, gente, tô aqui, não sei da minha cidade, meu amor. Fala, amor. Então, gente, aí eu vou comprar algumas coisas que tá faltando na minha loja. E eu tô morrendo de cabeça. Vou comprar na mulher, né? Que mulher? Vou ir na... Tem pretura. Ó, gente, eu vou ir na Dundum comprar bala. Saquinho de pipoca. Vou voltar a usar saquinho de pipoca. E não sei mais o quê, né, amor? A fita e o que eu vi lá, que eu esqueci. Gente, eu com o Elis paro muito longe da moto, né? Tem que ficar andando. Por causa do Elis. Gente, a Dundum tá reformando. E aí... Nossa, olha aqui a loja. Lembra que tinha uma loja tão bonitinha? Parece que eu vou pegar eles um dia, ó. É que eu vou... É mesmo. Eita. A Dundum tá reformando, né? Tem que entrar pelo lado. Eu já filmei várias vezes a Dundum aqui. Primeira metade da... Entramos aqui na Dundum. E aí agora eu vou levar vocês ali na bala. Duro que essa bala aqui é muito cara. Eu fiquei sabendo que... Sabe lá onde a Brenda trabalhava, né? Rio das Pedras? O bocote é lá bem mais barato. Ó, gente. É essa daqui que eu pego. De 15. Da loja. Eu gosto dela. Mas tem muitas opções. Gente, tô pegando alguns saquinhos também, ó. O meu não tá acabando, mas é bom sempre ter, né? No estoque. Gente, tá chegando o Halloween. Olha quanta coisa legal que o Elis tava vindo aqui. Olha isso, velho. Olha isso aqui. Da onde? Será que o YouTube não vai me banir? Porque parece que é verdade. É meio que ela faz. Não tem pilha. Gente, eu e o Elis acabamos de sair. Mostra a sacola, amor. Enfim, depois eu mostro esses bonitinhos que a gente comprou, né, amor? Daqui, deixa eu mostrar o hamburguinho que a gente comprou. Eu e o Elis compramos isso aqui pra experimentar, gente. Olha. É isso, que legal. Meu Deus, a gente é muito bobo, né? E aí, agora a gente vai lá na loja de Nissan que eu vou comprar umas coisinhas. Só que eu não vou filmar, porque eu tenho vergonha. Quero? Vai filmar? Não, eu tenho vergonha. E aí, Lebra, eu posso filmar aqui e filmar com você? Não, eu não vou filmar, não. Eu tenho vergonha, gente. Você também. Elas e suas fãs querem ver. Eu tenho vergonha. É deitado. Tá filmando? Sim. Gente, olha isso aqui. Eu quero abrir. Não, não vou. Ó. Eita, amor. Vou te deixar um pedaço, tá? Tá. Você tá com vontade. Não, eu compro um porque vai que era ruim, né? Legal. Nossa, puro plástico. É o pé de porco. Nossa. O que eu vou fazer? Eu vou definir, amor. É bom. Ah, eu gostei. Não, eu gostei sim. É bom, não é ruim. Deixa eu ver como ficou. Ah, eu achei tão bonitinho, velho. Não é ruim, não. Pai de graça. Hum. Só tem que mastigar bem, né, amor? Ótimo, Maria. Nossa. Acabou que o negócio, velho. É ridículo, velho. Sobrou ainda, ó. Não é ruim, não, né? Se fosse ruim, você não ia querer comer de novo. Não, porque as vezes tem... Não é bom, eu gostei. Gente, eu tô aqui, ó. E eu pedi pra gravar e ela deixou. Olha quanta opção. Essa daqui eu uso muito na loja. E aí eu vou tá levando. Gente, um pouco aqui. Olha o hélice. Meu Deus, velho. Olha, gente. Tô pegando aqui as coisas que eu mais uso. É... Ó. Gente, olha essa roxinha que linda. Acho que eu vou levar. Levar essa. Depois eu vou mostrar essa bonitinha pra vocês. Que eu peguei. Ó, gente. Miçanga branca eu vou pegar também. Porque eu uso muito. É... Ah, gente. Aquelas estrelinhas que eu sempre me pergunto. Cadê, amor? Que eu falei que eu mostrei pra você? Aqui, ó. Olha aqui, gente, ó. Isso. Essa daí mesmo, ó. Olha quanta. Olha o lacinho, amor. Patinha. Gente, ó. Peguei bastante coisa. Depois eu vou mostrar tudo pra vocês. Tô pegando aqui, ó. Essas daqui. Olha. Olha aqui, gente. Que coisa mais linda. TikTok. Que coisa mais linda. Amor, eu tô tentando procurar uma. Que é pequenininha. Transparente. Olha aqui, gente. Tinha um que eu ia mostrar, mas esqueci. Vamos lá. Acho que tá pra lá. Esse aqui é novidade aqui. Olha o ursinho. Gente, eu peguei um desse laço aqui, ó. Depois eu vou mostrar pra vocês. Mas ele é muito lindo. Sabe? Eu tava procurando uma. Ela é bem pequenininha. Transparente. Ela é tipo assim, ó. Gente, eu tava procurando essa daqui, ó. Essa aqui eu uso bastante também. Amor, eu acho que é isso. Não, eu vou comprar muita coisa. Não posso. Ó, como que é aqui. Tá vendo, ó. Muita coisa, ó. Aqui, aqui, aqui. Tem coisa que eu tô vendo. E aqui tá a minha cestinha. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês em casa, né, amor? Hoje eu e o Alice vai na academia ainda. Vai não. Ai, brincadeira. Vai não, amor. Nossa senhora, tá muito feia. A gente tem que ir logo que vai fechar. Ó, a câmera tá toda suja. Vai fechar já. E eu tô aqui ainda, ó. Olha que coisa mais bonitinha. Embaixo eu comprei uma vez desse. Nossa, eu espero... Eu espero que eu não tenha esquecido de nada, véi. Nada, nada. Meu Deus do céu. Gente, eu saí agora. Olha a minha sobrancelha como tá. Eu tô aqui. Amor. Gente, eu saí agora da loja, ó. Ficou 60 reais. Vou mostrar tudo pra vocês a hora que eu chegar em casa. E agora? Mas não vai na academia mesmo? Ó, gente. Essa cola ficou grande até. Eu comprei bastante coisa nova. E também coisa que eu tava precisando que eu uso muito na loja. É isso. Gente, antes de ir em casa, eu parei aqui com o Ellerson. Restaurante pra gente comer, né, amor? A gente tá com fome. Que incrível. Fio. Vai agarrar. Enfim, gente. A gente vai pedir aqui pra comer pastel. Plena terça-feira. E é isso. Antes de a gente chegar em casa. Não tô filmando você não, menino. A gente chega. Bom, gente, voltei. Tomei um banho. É... Dei uma produzida, assim, entre aspas, né? Pra terminar o vídeo aqui com vocês. Que eu vou mostrar o que eu comprei lá no centro. Olha, aqui tá a sacolinha da loja em sangas. E aí eu vou mostrar o que eu mostrei pra vocês que eu comprei na primeira loja. Acho que a gente foi, que foi na Dundu. Lá eu peguei duas fitas. Ó. Porque essa daqui eu uso muito, tá? Eu ia pegar mais. Eu falei, como ainda tem uma no estoque, eu pensei, não vou também exagerar, né? Aí eu comprei essas duas aqui. Gente, não lembro o valor da fita, mas foi dois e pouco. Aí eu peguei duas. Eu comprei pra vocês. Peguei também, ó, um saquinho de pipoca. Porque eu quero voltar fazendo saquinho de pipoca. Eu acho que é mais prático, sabe? Fica mais bonitinho, sei lá, não sei. Foi, se eu não me engano, cinco reais. Aí eu peguei também os saquinhos, ó. Que foi sete. Eu uso do oito por oito, ó. Tá vendo? Pra deixar no estoque mesmo. É... Aí, ó. A bala, né, gente? Que óbvio, né? Que eu fui lá mais por causa disso. Acabou tudo. Zerou. Tanto que o último vídeo que eu fiz de... Embalando algumas encomendas. A rotina de empreendedora noturna lá. É... Não coloquei bala porque tinha esgotado. Comprei também algumas balinhas pra mim. Normal, sabe? Porque lá do Dudu não tem muito isso. Então, enfim. Nem vou mostrar porque eu já comi a maioria. Enfim. E aí, gente. Uma coisa que eu comprei de reposição. Mas não foi lá no centro. Foi... Deixa eu tampar isso. Porque vai que dê a entender outra coisa. Não vai que eu pudim me banho. Enfim. Eu comprei isqueiro. Pela Shopee. Eu achei, gente, essa promoção muito boa. Isso aqui é só pra quem usa, tá? O isqueiro pra queimar fio. É... Pra queimar a pontinha do... Do... Da linha de pesca, sabe? Pra fazer colar. Que eu ia mostrar no tempo. Ah, enfim. Essas linhas assim pra fazer pulseira, colar e tudo. E aí, gente. Eu peguei esse negócio aqui. Foi... Eu acho que foi 15 reais. 10 isqueiros, gente. Eu já até peguei um aqui que eu tô usando ali na loja. Que é o roxinho. E foi muito em conta, gente. Se vocês quiserem, eu vou tá deixando disponível na minha coleção da Shopee. Que tem esse. E eu vou pôr, tá? E mais alguns acessórios que eu comprei na loja. Faz um tempo já, enfim. Pra quem que você tá comprando também, tá? Aqui na descrição do link. Todas as comprinhas que eu passo pra loja, tá? Eu ponho na minha coleção. Enfim, é isso, tá? E eu comprei esse aqui também, que foi reposição. Porque o meu... Acabou tudo, gente. Olha que eu tinha bastante, viu? Bom, enfim. Vamos para a parte mais importante que chegou agora, né? Que é de mostrar as comprinhas. Tem muita coisa aqui, gente. Eu nem fiz, eu vou guardar. Porque quase nem tem espaço. Mas eu vou dar um jeito. Ah, eu tenho ainda, assim, o outro gaveteiro. Rosa lá. Dá pra mim fazer uma parte 2 organizando as comprinhas, né? Enfim. Aqui, ó. O laço que eu falei pra vocês, gente. Olha esse laço. Que coisa mais linda. A Debra mostrou pra mim um estilo que ela fez lá de front strap. Que ela colocou o laço. Gente, eu fiquei encantada. Achei muito lindo. E aí eu garanti pra loja também, ó. Muito fofo. Nossa, de verdade. Eu amei aquele lá. Enfim, eu posso estar produzindo com vocês também. Gente, é muito lindo. Ó. Então, pegar um aqui, ó. Tá vendo? Muito lindo. Tem bastante cor, tá, gente? Foi R$4,50. Essa compra deu R$60, se não me engano. Aí, de reposição, eu peguei, ó. As bolinhas de 8mm, que vocês acham que vocês vão até enjoar de ver, né? Nas reposições que eu faço aqui no canal. Essa aqui que eu vou voltar no estoque, porque voltou as estrelinhas lá na Debra. Então, vai voltar no estoque também. É a pulseira de céu. É a pulseira de céu, que estrela no lindo escuro. Aí a pulseira verde, que vem no escuro. Azul também, ó. Voltou. Só a branca que não vai voltar, gente. Porque não tem nada na Debra ainda também. Porque ela não conseguiu achar no fornecedor dela. E eu também, como a Debra é minha fornecedora, também não consegui achar, né? R$3,50 cada, no caso. Azul, né? Aí, eu peguei de reposição miçangas brancas. Acho que eu peguei 4 saquinhos, gente. Vocês viram lá? Eu mostrei um pouco meio por cima pra vocês, né? É R$3,00, ó. Bastante branca. Eu uso muito, muito, muito a miçanga branca. Ó. 4 saquinhos real. Aí aqui, gente, a reposição das estrelas. Eu até achei que essas daqui estão mais clarinhas, gente. Parece que é mais linda ainda do que a outra. Eu não sei, mas eu notei mais diferença. Mas eu acho que é coisa da minha cabeça. R$2,50 essas estrelinhas que eu uso muito, 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 muito na loja. Reposição também, ó. Da emborrachada verde, que eu também uso muito. Inclusive, eu podia ter pegado mais um saquinho. Eu não acredito que eu peguei só um, velho. Tipo, peguei só um. Ai, meu Deus. Tudo bem. Ainda bem que a Debra não é tão longe de casa. Não precisa comprar online. É só eu ir lá. Então, ótimo. A estrelinha foi R$2,50, como eu disse. E esse daqui da emborrachada foi R$3,20. É bem baritinho as coisas, tá, gente? Enfim. Aí, ó. Mais estrelinhas. Eu uso muito. Acho que eu peguei mais também, gente. Não peguei mais, não. A que eu tava procurando, ó. Que eu mostrei pra vocês. A transparente. Pequenininha. Que eu faço o colar safira. Safira? É, acho que é safira mesmo. Que é a camisandinha rosa. E aí tem esse daqui pra separar. Peguei dois saquinhos, ó. E foi R$2,50, tá? Eu peguei essa liláezinha que eu achei muito linda. De verdade. Nossa, eu achei uma cor, assim, surreal. De bonita. Foi R$3,00. E eu peguei dois saquinhos, ó. Porque dá pra fazer muita coisa. Inclusive o kit de miçangas. Eu uso esses tipos aqui, né? Pra fazer aquele kitzinho. E aí eu peguei esse aqui pra fazer. Aí eu comprei mais um, ó. Comprei essa daqui também. Que é essa rosa. Que eu também utilizo pra fazer o kit. E o fone strap novo aí da loja que tem. Pra quem não viu qual é ver. O link tá aqui na descrição do vídeo. Eu coloquei três fone straps novos na loja. E aí um deles usa esse rosa aqui. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver. E ele é muito lindo, gente. De verdade, eu amo essa cor. Acho ela, nossa, maravilhosa. E foi R$2,90 essa daqui, gente. Eu não sei porque é mais barata que a branca. Se vem o mesmo tanto. Mas eu acho que também depende do valor que é pago, né? Enfim. Aí eu peguei esse aqui também, ó. Que eu achei muito lindo. Esse é um verdinho meio... Um verde água escuro, sabe? E uma tonalidade escura. Foi R$3,00, ó. Achei muito lindo isso aqui. E eu quero voltar a fazer o colar chiclete. Chiclete, meu Deus do céu. O colar chiclete, sabe? E aí eu vou usar algumas missaninhas que tá aqui. Eu espero que eu tenha pegado tudo. Eu não sei, gente. Mas é isso. Ó, eu peguei esse aqui. É tão diferente, amores. Ó. Acho que eu já comprei uma vez esses dois. Mais rocheadinhas aqui, mais rosa, ó. É muito lindo, né? E aí, ó. Aqui, ó. Mais estrelinhas. Vendo, ó. R$2,50. Aí eu peguei da Fosca. Que é essa daqui. Eu uso muito, muito, muito pra fazer a pulseira... Gente, o Ellerson... Ai, o Ellerson, meu amor. Gente, olha o que ele fez. Olha isso. Eu falei pra ele. O Ellerson vai grudar. Gente, o que que eu falo pra homem? Você acha que eu me penso? Ele disse que não ia grudar. Homem é uma coisa que você não consegue entender. Fim. Aí, ó. Eu comprei três saquinhos desse aqui. Essa daqui da Fosca. Que eu faço o colar... A pulseira de borboleta. Ó, três. Tá vendo? Foi R$2,50 cada um. Eu uso muito essa daqui, gente. Mas por isso que eu peguei três. E eu acho que ainda tem um pouco no estoque também. Mas eu comprei mais pra gente. E aí, de reposição. Eu comprei também essa daqui. Que é a transparente. Que é a miçaguinha mesmo, ó. Tá vendo? Eu uso muito essa daqui, gente. É R$2,90, ó. Tá vendo? Comprei também. Por acaso. Enfim. E a última coisinha do vídeo. Foi essa daqui, ó. Que eu vou colocar no estoque. A pulseira de borboleta. Enfim. Vocês vão ver aí. Mais pra frente. Que eu vou pôr na loja. E aí, eu vou utilizar muito dessa daqui. E eu acho essa roxinha, gente. Toda vez que eu vou na Débora, eu trago uma dela. Ela é muito linda. E é R$3,50. Tá vendo? Essas, assim, maiorzinhas. São de R$8,000. Por isso que essas são bem pouca coisa. Mais caro, né? Enfim. E aí, ela vem R$50, ó. Muito linda. E é isso, mores. A compra ficou com... Deu R$68, tá? E, como vocês viram, tem muita coisa, gente. Então, tipo, né? Mas é isso. Mas tudo isso daqui, gente, é um investimento, tá? É tudo pra minha loja. Esse lucro vai retornar pra mim. Vai pagar todos os custos que eu tive. Enfim. É tudo isso, tá? Tem tudo isso. Então, às vezes, a gente fala. Nossa, a Bárbora gasta muito isso aqui. Mas é porque eu tenho uma loja, né, amores? Enfim. É isso. E também tem muita coisa que eu coloco na loja. Que eu ganho também, gente. Com parceria. E essas coisas. Então, tipo, nem tudo é sempre eu que compro. Às vezes eu ganho, sabe? Mas é isso, amores. O vídeo foi esse. Eu não sei se acho que não ficou tão longo, não. O vídeo não deve ter ficado muito longo. Mas eu comprei bastante coisa. Eu fui mais pra eu comprar essas reposições. Porque não dá, né, gente? São coisas que, tipo, eu uso muito. Como, por exemplo, a bala. Tipo, isso daqui é um brilho. Tem todos os encomendos. Independente do valor. Tem que ir, né, gente? Inclusive, essa bala aqui, gente. É muito gostosa. Quem pedir da minha loja vai receber. E vocês vão ver. Gente, é muito, muito, muito gostosinha. Ela é de uva, sabe? Tem um saborzinho. Tem um recheio dentro, sabe? É uma delícia. E, nossa, de verdade. Eu gosto muito dela. Então, tipo, eu tenho que ter ela, sabe? Se eu só não tiver, não dá, né? Tipo, aquele dia foi por acaso. Foi muito por acaso. Eu havia esquecido. E eu tenho um prazo pra enviar esse encomendos. Tipo, já era noite. Eu não tinha pensado. Esqueci que a minha bala tinha acabado. E aconteceu aquilo. Enfim. E aí, os saquinhos de pipocas. Eu quero voltar a fazer. Como eu falei pra vocês. Um saquinho, assim, que eu acho que fica mais organizado. Que também não tem tanto risco de quebrar. Não de quebrar. Mas, tipo, de rasgar o papelzinho. Porque vocês sabem que eu uso aquele seda. Ai, eu não tenho nenhum aqui pra mostrar. Mas é aquele bem, sabe? Ai, se eu tiver, se vocês sabem qual é, né, gente? Quem acompanha aqui, eu sabe. Que vê. Mas ele é muito mole, sabe? Então, eu vou deixar aquilo lá só pra utilizar. Pra enviar em caixinha mesmo. Que é só pra não os acessórios ficarem andando. E aí, é isso, mores. E não esqueça pra quem quiser tá comprando o Bic também. Que, nossa, esse aqui foi, olha. Um dos melhores investimentos que eu fiz. Porque aqui na minha cidade, se eu não me engano, é R$2,50 cada. E aí, eu comprei esse dia R$10,00. Que deu R$4,00. Esse aqui foi R$15,00. E, tipo, deu, cara, deu R$10,00. R$10,00, entendeu? Tipo, é bizarro, gente. Por isso que às vezes a gente tem que procurar. Tem que dar uma caçada. Tem que olhar, né? Porque, né, gente? Às vezes sai muito mais em conta em outro lugar. Enfim, é isso, amores. Mas, é, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, assim, indo no centro. Dando umas voltas. Se vocês quiserem, posso estar produzindo outro. Eu posso gravar, assim, melhor na loja, né? Como vocês viram, eu tava morrendo de vergonha. Gente, eu tive que pedir pra Débora. Eu pedi pra Débora morrendo de vergonha. Porque eu achei que ela ia falar não. Eu até pedi bem baixinho, assim. Falei, ô, Débora, eu posso gravar? Porque vai que ela falasse não? Aí eu falei, pelo menos ninguém escutou, né? Mas não, gente. A Débora é, tipo, muito bozinha. Ela é super de boa. Eu que sou boba mesmo. Mas deu certo, gente. Eu gravei bem pouco. Não gravei tão pouco, mas também gravei muito, né? Vocês sabem que eu fui bem mexuriquinha. Porque eu tenho vergonha, né? Mas, é... Eu quero ir na 25, gente. Eu quero muito ir na 25. E lá eu acho que eu não vou ter vergonha. Porque eu não conheço ninguém. Então daí eu não vou ter vergonha, sabe? É que aqui, na minha cidade, eu tô... Sabe? Qualquer pessoa que passar vai me reconhecer. Porque é da minha vida, da minha pequena, né? Então lá eu não vou reconhecer ninguém. Então eu não vou ter vergonha, né? Mas é isso, gente. Então o vídeo vai ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Muito, 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 muito mesmo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.